Chegou a hora de nós conversarmos com o doutor Carlos Cuívin, aquele que nos deixa assim, ó, prontas pra enfrentar tudo, porque quando a gente se sente bem, não é, doutor Carlos? Parece que a gente consegue passar com um rolo compressor nas coisas. Exatamente, autoestima, o bem-estar é tudo, né? É tudo, né? Tudo, né? Sabe que eu só me arrependo de uma coisa do mini lifting que eu fiz, de não ter feito antes, porque fez tão bem pra mim, assim, tanto no meu lado emocional, quanto no físico, que eu me arrependo de não ter feito antes. Tu sabe que plástica de rosto tem um pouco esse componente, muitas pessoas têm medo de fazer. Ah, mexer no corpo é uma coisa, mexer no rosto é outra e tal. Mas é uma cirurgia que faz tão bem pras pacientes. Olha, talvez seja a cirurgia da cirurgia plástica que mais tem esse efeito, porque o rosto tem uma... A pessoa tá enxergando todo dia, as outras pessoas estão enxergando todo dia. Porque, assim, parece que o rosto é a pessoa. Parece que tu resgata aquela pessoa, lá de anos atrás, não é? O comum nas plásticas de rosto é, a gente opera uma pessoa e aí tu tira o medo de todo o círculo. De amizades, familiares, assim. Aí tu opera uma pessoa, aí vem as melhores amigas e as familiares, tá? Aí tu opera outra pessoa, vem de novo aquele círculo. É muito comum, as pessoas têm um pouquinho de medo, mas uma plástica de rosto bem feita, suave, com critério, ela é um tratamento, assim, que ela tem uma série de aspectos mais impactantes do que outros tipos de tratamento. Então, além da duração, assim, né? Que é um procedimento que fica. Claro. Doutor, tem muita novidade na área, não é? Da cirurgia plástica, novidade facial. O que a gente tem? A gente fala muito de novidades das cirurgias do corpo, tecnologias novas, próteses de mama novas e tudo. Mas, assim, também existem novidades na cirurgia do rosto, tá? É uma cirurgia bastante estudada, bastante realizada, tá? Uma das coisas novas, assim, em relação à cirurgia de face que a gente tem feito, são os micro enxertos de gordura, tá? Gordura da própria pessoa. Quando a gente vai usar pequenos, pequenos, bem pequenos volumes, às vezes a gente aproveita a gordura da papada aqui, que vai sair na própria plástica do rosto. A gente aspira, a plástica de pescoço começa com uma aspiração da gordura da papada, pra pele ficar mais fininha, tá? Então, às vezes a gente aproveita aquela gordura e utiliza onde a gente quer. Às vezes precisa de um pouquinho mais de volume, e a gente tira um pouquinho da barriga ali, um pouquinho, tá? No rosto são usados pequenos volumes. E uma novidade é o tipo de processamento dessa gordura. Não é um enxerto de gordura que a gente usa, por exemplo, pra enxertar no glúteo. Essa gordura tem que ser emulsificada. Ela é triturada e filtrada. Então, ela fica uma pastinha amarela com as células de gorduras viáveis ali no meio, tá? Então, ela vira uma pasta que vai entrar em agulhas, tá? Em cânulas, microcânulas. Através dessas microcânulas, a gente pode injetar em várias regiões do rosto. Onde a gente mais utiliza. Naquelas senhoras que vão fazer uma plástica de rosto, que já estão com um aspecto um pouquinho mais de senhora, mais envelhecida um pouquinho. Que essa parte aqui, a região temporal, tá? Tá um pouco emagrecida, perde o gordinho daqui da região, dessa região, a gente injeta ali. Tem resultados fantásticos, assim. Isso aí, tem fotos de antes e depois, assim, fantásticas, com relação a esse tipo de enxerto, tá? Aquela sensação de... A pessoa deixou de ser anciã, assim. Ela rejuvenesce, assim, ó. Uma, duas décadas. Com esse preenchimento em pessoas que têm... Uma, duas décadas. Quando tem muito afundado, quando a pessoa já tá com aquela senhorinha, a gente preenche ali, ganha bastante, tá? Então, assim, é um enxerto que cai muito bem. A outra região, tem pessoas muito emagrecidas aqui na região. Sim. Dá maçã do rosto aqui. A gente faz esses micro enxertos aqui, assim. São feitos em vários túneis, e a pessoa ganha de novo um preenchimento aqui, tá? Pode ser feito nessa região mais baixa também, a gente pode preencher lábio. Claro. E uma das coisas que a gente também tem um ganho grande são naquelas pessoas que têm um afundamento grande na região das olheiras. Ali a gente pode injetar também, tá? E no caso de bolsas aqui? Aí nas bolsas a gente aproveita e faz a plástica da pálpebra inferior e remove essas bolsas. Daí a blefaroplastia. A blefaroplastia. Que pode ser feito junto também, tá? Mas esses micro enxertos, eles foram muito estudados, assim. E tem resultados fantásticos. A gente faz junto com a cirurgia. Essa é uma coisa relativamente nova e está se aperfeiçoando bastante. Então tem muita gente fazendo esses micro enxertos de uma maneira assim que tu ganha um pouco mais, né? O resultado. E qual é a diferença desse micro enxerto para o preenchimento de ácido aludônico? A grande diferença é que a gente vai utilizar uma coisa que é totalmente biocompatível, é da própria pessoa. Já aproveita a anestesia para fazer a cirurgia, já tira o material, tá? E ele tem uma série de fatores. Hoje em dia se estudou muito, junto com a gordura, vai células-tronco que estão em volta do tecido de gordura. Existe um estímulo aos tecidos muito maior, tá? Então, assim, é um tecido rico em fatores de crescimento, em hormônios que vão ativar também toda a circulação do local. E a grande diferença também é que a gordura fica, tá? Parte, um pouco, é absorvida. Então, se a gente coloca 1 ml, de repente 0,6, 0,7, fica. 0,2, 0,3, 0,4 vai ser absorvido. Mas aquela parte que ficou vai ficar para sempre. Essa é a grande diferença. Ah, então a diferença do ácido aludônico que tu tem um período, não é? Exatamente. Essa gordura colocada, um pouco vai ser absorvida. Aquela parte que não foi absorvida, ela vira gordura do local. Ela vai se transformar em gordurinha daquela região. E aí ela vai ficar para sempre. Doutor Carlos, uma perguntinha, por exemplo. Eu vou no consultório, quero fazer esse preenchimento, que pode ser com ácido aludônico ou com a própria gordura, não é? Pode. Se tu faz com ácido aludônico, tu faz na hora, preenche, deu. Qual é que é a diferença do procedimento em si? Se a gente vai fazer um procedimento de gordura, a gente chama de nanofet, que é essa gordurinha emulsificada, tá? A gente pode fazer, só que daí a gente vai para um centro cirúrgico, porque a gente tem que remover a gordura. Ah, daí tem que ir para um centro cirúrgico. Tu remove a gordura como uma... É uma mini lipoaspiração com cânulas fininhas, tá? Às vezes a gente consegue até fazer com anestesia local, tá? Mas a gente tem todo um trabalho de processar essa gordura. Então, assim, a gente acaba fazendo um centro cirúrgico. Às vezes dá para fazer com anestesia local, se a pessoa preferir ser sedada. A gente remove aquela gordura, processa. Mas aí é necessário que tu vá para o centro cirúrgico? Esse processamento é melhor feito, tá? Porque a gente precisa de alguns materiais para fazer. Mas dá para fazer em pequenos volumes, dá para fazer no consultório, tá? Quando é pequenos volumes. Se a gente vai tratar todo o rosto, a gente vai precisar um pouquinho mais de gordura, tá? A gente faz no centro cirúrgico. Então, assim, se aproveita muito quando vai fazer uma plástica de rosto, quando vai fazer um outro procedimento. Mas tem algumas pessoas que a gente acaba fazendo só isso, tá? A gente remove um pouquinho de gordura. Aí nós não estamos falando de lipoaspiração como a lipoaspiração corporal, que você tem um, dois, três litros. Não. 100 ml, 50 ml de gordura. A gente tira de um ladinho, assim, tá? E aí processa a gordura e injeta. Mas daí tu tem um resultado mais definitivo. A gente tem um resultado mais duradouro. Perfeito. Semana que vem a gente está aqui com o Dr. Carlos Filho.